Então, partiu aí agora, mais 30 aí, o pessoal vai contar Vamos ser mandando aí, né? Saindo de Joinville em direção a Itapuá Agora sim aí, do lado do Muz Falcon Isso aqui é pra estar em 30 motos esse comboio Tem umas pra frente, outras pra trás aí Deixa eu ver se eu filmo Aí, ó Não deu boa Então, deixa eu ver se eu for Tiger 900, você na frente Aí, ó Michel, aí, ó Desse pipoco aí, ó Escapão, Akrapovic E tamo aí, ó Virado em moto aí, ó CBR 1000 Na frente Tô acompanhando ele aí, né? Tem bastante trânsito aí, né? Então vamos indo devagarinho Pessoal, aí, vamos numa velocidade bem tranquilo Acho que o nosso comboio, que era o de antes ali, já tá com o que saiu na frente aí Aí, a galera agora caindo Saindo Já foi umas aí, ó Mais uma galera aí GS 1250 Mais uma ali, a Trofe Cheio Agora é Rolêzinho bem suave, certo, né? Então bora Mais uma GS aí Em direção a Itapuá Berrizona E a galera na frente lá Deixa eu ultrapassar aí Aí, ó Trofe CB500X E cheio de moto Tá aí na frente aí, né? Aí, ó Outra GS E a quantidade de moto pra frente aí, ó Cheio E estamos quase chegando Rolêzinho de fazer média Bem de boa Tanto pra descer a sérvia Sozinho também Descemos aí bem de boa Mas agora mais ainda E agora Itapuá Basicamente, né? Beira-mar Praiona ali, né? Pessoal aí Segurando aí Fila E A galera atrás Não aparece Galera aí Também um VUCA aí de moto aí Deve estar Próximo das 200 motos aí E a galera vem filmando Também a quantidade imensa Que o pessoal aí da família Duas rodas de Joinville Acaba organizando Esses rolês aí Dá bastante galera, né? Mas é Bem sossegadão, né? É bem de boa Como diz, acho que Nunca teve tão movimentado De moto aí Itapuá É Ainda mais fora de Da época de movimento, né? De alta temporada Nunca viu tanta moto aí Eu vou pegar Vou esperar Deixa eu pegar E esperar aí Deixa eu filmar a galera aí, ó Cheio das motos aí Aí, uma outra Isso, mas a quantidade Lá pra frente ainda, né? Tá gravando aí, ó Tem mais galera ainda Pra trás Lá no comboio, né? Mas vamos Semandar aí já Sred 1000 E aqui já Um GS310 aí, ó A mesma cor Que eu tinha ali Moto que dá problema, né? Cheio dos B.O. Fazer o quê, né? Normais Tirando a falta de confiança Na motoca Aí ela era Uma excelente moto, né? Como diz o principal Infelizmente Deixa a desejar, né? Mas Fazer o quê, né? Aí, ó Galera Deixa eu filmar um pouquinho aí Galera, aí, ó Vamos na calçada Tiger 900 Segurando o trânsito Olha só, aí E a Avenidona, aí E sei lá E sei lá que bicho Que é isso aí No meio, aí, ó Via interditada Beleza Beleza Aí, ó Cheio Vamos dar uma voltinha aí Vamos mostrar as motocas aí, né? É pra estar perto das 200 motos aí Negócio É a VR Michel A moto dele, aí, ó É pra estar perto das 200 motos aí 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 É pra estar perto das 200 motos aí